Como viviam os primeiros habitantes do Brasil? Como se vestiam e quais eram seus costumes? Essas foram algumas das curiosidades que estudantes de Tapetininga de Tatuí puderam observar durante um encontro com índios pataxós. A visita à aldeia faz parte das atividades em homenagem ao Dia do Índio, que é comemorado amanhã. A relação do índio com a natureza também está no som dos instrumentos. Como no pau de chuva e no apito. O barulho do chocalho faz parte do ritual da dança. A língua da etnia do pataxó é a pachorã. Esse grupo de índios do estado da Bahia não depende mais da caça para viver. A luta agora é pela preservação do meio ambiente. Temos bastante preocupação na mata e o pouco que resta nosso. Estamos buscando estar preservando hoje para que a nossa futura geração possa estar conhecendo uma erva medicinal, possa estar conhecendo uma espécie de animal. Essa oca é da época em que os índios viviam como nômades. Ela é feita de madeira e palha. Já essa outra é igual à que eles vivem hoje. Uma casa mais resistente. De madeira, palha e barro. Conhecida também como pau a pique. Dura mais tempo, né? A parede é feita de taipa, que casa batida a barro. E a cobertura é feita de piaçava. A arte de pintar é incentivada desde cedo. A habilidade para o artesanato é passada de geração para geração. O encontro entre as crianças e o povo indígena é o contraste das culturas e dos costumes. A gente trabalha a moradia do índio, o artesanato, a dança, a música, o arco e flecha, a zarabatana, a pintura. Todas essas atividades são feitas com as crianças e os índios. Os equipamentos que antes eram usados para caçar, hoje enfeitam as paredes da oca. Esse é o borduna, uma forma de taco de madeira que era utilizado para matar animais. Agora é conhecido como a mansa marido. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer os hábitos daqueles que foram os primeiros habitantes do Brasil. Tribos que descobriram origem desbravaram as matas, local onde tem o privilégio de respirar o ar puro e escutar o som natural da vida. Eu gostei mais dos índios. O que você aprendeu com eles, Pedro? Várias coisas. Eu aprendi a saltar com o excesso. Eu aprendi a saltar com o excesso.